Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cádima, e hoje, pessoal, nós vamos fazer esse lindo bico de acabamento do tapete Sâmela. Então, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas, e bora lá, pessoal, pra nossa videoaula! Vou subir uma, duas correntinhas, vou, e no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto, no próximo ponto, outro ponto alto, e no próximo ponto, outro ponto alto. Então, temos um grupinho aqui de cinco pontos altos, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, vou pular um espacinho aqui de base, ó, vou vir aqui no próximo pontinho e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, vou pular um pontinho, vou ir no próximo, e aqui eu vou fazer essa sequência de cinco pontos altos, ó, ponto alto em cima de ponto alto. A gente vai fazer um biquinho aqui bem simplesinho, mas que vai dar toda uma elegância aqui no nosso tapete, ó. Então, ó, cinco pontos altos, uma, duas correntinhas, pulo um pontinho de base, venho aqui e faço um ponto baixo. Fizemos o nosso ponto baixo? Uma, duas correntinhas. Vamos pular um de base, voltamos a fazer o nosso grupinho de cinco pontos altos. Então, vai ser essa sequência, pessoal, por toda a nossa carreira, tá? Vou mostrar aqui novamente pra vocês, vou colocar aqui na mesa, tá? Ó, ficou assim. Vai ser cinco pontos altos, duas correntinhas, pulo um de base, ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um de base, cinco pontos altos. Essa vai ser a sequência, pessoal, por toda a nossa volta. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Pessoal, vou mostrar a adaptaçãozinha que eu fiz pra vocês. Eu fiz toda aquela sequencinha de pontos lá, porém, aqui eu coloquei dois pontinhos juntos aqui, tá? Vou fazer aqui duas correntinhas, vou pular um de base, vou vir aqui, ó, no pontinho do meio aqui, vou colocar aqui um ponto baixo, duas correntinhas. Vou vir aqui em cima e vou fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. Agora, para cada ponto de base aqui, nós temos cinco pontos altos, né? Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, temos o primeiro, o segundo, o terceiro ponto baixo, o quarto e o quinto ponto baixo. Ficamos assim. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fizemos cinco correntinhas, vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. No terceiro ponto alto, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E no quinto, um ponto baixo. Então, temos aqui cinco pontos baixos. Novamente, nós vamos fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa volta inteira, pessoal, vai ser assim. Cinco pontos baixos e cinco correntinhas. Cinco pontos baixos e cinco correntinhas, tá? Então, eu vou dar toda a minha volta aqui fazendo essa sequencinha de pontos. De cinco pontos baixos, cinco correntinhas. Cinco pontos baixos, cinco correntinhas. Cinco pontos baixos. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Pessoal, estamos chegando ao fim aqui da nossa videoaula, né? Então, vamos lá, ó. Fiz aqui as minhas cinco correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo, tá? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o terceiro ponto baixo, ó. Cheguei aqui, ó, no ponto do meio. Temos cinco pontos altos. Então, vão aí sobrar dois pra cá e dois pra cá. Estamos no ponto do meio. Vou dar a laçada aqui na minha agulha, tá? E vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas. Vou fazer um picô aqui. Vou fazer outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Outro picô. Vou fazer outro ponto alto. Uma, duas, três. Agora, em vez de três correntinhas, eu vou fazer quatro, ó. No terceiro ponto alto, temos um picô com quatro correntinhas. E agora, vamos fazer aqui mais um ponto alto com uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui um picô menor. Novamente, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Picô menor. Vou vir aqui, vou contar uma, duas. No terceiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo. Ficamos assim. Então, vamos lá. Novamente, ó. Fiz o ponto baixo, vou vir aqui, ó. Vou fazer o primeiro ponto alto com três correntinhas. Picô, tá? Vamos lá, novamente. Outro ponto alto, três correntinhas novamente. Picôzinho aqui. Outro ponto alto e agora, quatro correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um picôzinho maior, tá? E, novamente, vamos fazer aqui outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Um picô menor. Vou vir aqui, novamente, vou fazer outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Picôzinho menor aqui. Então, agora, vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Então, pessoal, a sequência dessa nossa carreira é... Vai ser essa daqui, ó. E nós vamos ficar com o biquinho assim, ó. Ponto baixo aqui no terceiro ponto baixo, né? Temos aqui cinco pontos altos aqui, ó. Nessas correntinhas. O primeiro e o segundo ponto alto com três correntinhas. Picôzinhos menores. O terceiro ponto alto com quatro correntinhas, pro picôzinho ficar maior, assim. E o quarto e o quinto ponto com três correntinhas. Sem espaço nenhum. A gente faz aqui o ponto baixo no terceiro ponto baixo aqui dos nossos grupinhos, né? Cinco pontos baixos. Então, vai ser essa sequência, pessoal. E toda a volta do nosso tapete eu vou fazer. E quando chegar aqui, eu volto com vocês, pra gente tá finalizando o nosso tapetinho aqui. Então, pessoal, fiz aqui o meu ponto alto com as minhas três correntinhas pra fazer o pico menor. Vou vir aqui, ó. Aonde a gente iniciou aqui, ó. Vou vir aqui, vou fazer o ponto baixíssimo, tá? Vou cortar o meu fio aqui. Vou puxar ele pra frente. Ele tá aqui, ó. Agora, deixa eu puxar aqui o meu tapete pra mostrar certinho. Vou vir ali, ó. No terceiro pontinho, inseri minha agulha aqui. Vou puxar esse fiozinho pra trás. Tá? Aqui atrás. Eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Vou dividir o meu fio aqui em dois. Três perninhas de fio pra um lado e três pro outro, porque o meu fio é de ordem seis, tá? Então, eu fiz isso aqui. Eu vou vir aqui e vou puxar aqui, ó. É, peguei aqui num ponto aqui, ó. Uma laçadinha, vou pegar uma das perninhas aqui e puxar, ó. Fiz assim. Agora, puxei aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Um nozinho. Outro nozinho mais forte. E o outro bem mais forte ainda. Agora, eu venho aqui, pessoal. Bem rente, corto. Passo um pinguinho de cola aqui, ó. Nessas perninhas e pronto. Tá feito aqui o nosso tapete, né? Esse aqui é o bico do nosso tapete Samela, tá? Ó. Notem que ele ficou bem retinho. Vocês viram o vídeo aí no início, né? E vão ver as fotos no final, né? Eu fiz esse tapete em homenagem à professora Samela, né? Porque, como todos sabem e conhecem, esse daqui é a base do tapete Esperança dela. E eu quis utilizar essa boa base aqui pra tá, né? Modificando aqui na tirinha aqui dupla que eu fiz. Então, eu estou homenageando essa linda artesã aí que nos proporciona passo a passo lindos aí. Eu me inspiro muito nos passo a passo dela, pessoal. Eu venho agradecer ela, né? Pela oportunidade, né? De ter utilizado aqui a base dela. Então, pessoal. A videoaula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.